Salve, salve pessoas! Imaginem, na área, começando mais um vídeo aqui pro canal E um vídeo diferente do que vocês estão acostumados Olha a minha cara Deixa eu enquadrar melhor aqui É um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados Não é uma gameplay, não é nada disso A gente vai ter aí algumas pessoas aparecendo nesse vídeo Algumas pessoas que já apareceram no canal E o que tá acontecendo, galera? Basicamente, eu tô aí tirando uma semana de folga Uma semana aí no meio de janeiro Pra conhecer esses amigos Alguns eu já conheço, na verdade E aproveitei e vim aqui dois dias na praia, galera Antes de ir passar o final de semana com eles Eles já estiveram aqui no canal Um é o Rafael Teve uma gameplay, o Ace, né? Space, 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 Space Enfim Teve uma gameplay de Overwatch Que ele participou Deixa eu me enquadrar aqui Ficou olhando pra lintinha lá, não é mentira E outra é a Nath Né, cara? A Nath com H Que participa aí de diversos vídeos aqui no canal Vocês conhecem E também tem o Felipe Que não tem canal Mas é um parça nosso A gente tá sempre jogando e fazendo coisas juntos Também Nós estamos indo pra cidade do Rafael Joinville, cara E aprontar outros rolês Outras coisas Mas enquanto isso A gente fica aí Aproveitando a praia Não estranhe essa iluminação É a iluminação do quarto Eu vou fazer o que, né, cara? Não tem outro setup Nada do gênero Pra eu poder mudar Que mais, né, mano? Vamos seduzir assim Beleza, galera Então vamos lá Vamos ver o que vai aprontar Essa semana Vamos ver se consigo gravar Algum vídeo especial Alguma coisa Diferenciada Também, beleza? Eu tô só a cara da derrota Porque eu tô aí Um tempão Sem dormir E eu estou Cansado de viagem E de todo dia aí Desgastante que eu tive Beleza? Galerinha, chegamos Estamos aqui em Joinville Joinville Estamos esperando Os senhores Se arrumarem Chegarem aqui Pra me buscar Porque eu não faço a mínima ideia Onde o Rafael mora Estamos aqui em frente A Univille Não sei se dá pra ver aí Mas é isso aí, galera Vamos ver O que vai ser Desse final de semana Bom, eu espero trazer Muita coisa pra vocês, hein Nós, galera Senhores Chegamos aqui na casa Do nosso querido amigo Tá atrás de mim aqui, ó O Ace Vocês já viram ele no canal Já teve gameplay com ele Vai ter mais coisa Mas a gente tá aqui Também com Felipe Que eu acho que apareceu Inclusive, né Nem dormiu ainda É que é o seguinte, galera Os dois viraram a noite A outra que tá ali escovando o dente A gente tá mostrando Esse momento, assim Pessoal, tá ligado? Né? Muito íntimo No YouTube Eles viraram a noite A gente acabou de almoçar Tá tipo todo mundo Zoadaço Com sono Derrubado Exatamente Apenas pra registrar A gente tá aqui Chegamos, estamos bem E vamos ver o que vai ser, né? Vão me escravizar Na cozinha Ter que fazer comida Pra todo mundo Pensando em comprar miojo A gente é visita, né? Pensando em comprar miojo, né? Não sei Acho que O que vocês acham? Miojo eu como em casa Você já vem Não vim até aqui Pra comer miojo, né? Vieram pra voltar 5kg mais gordos Exatamente Tá, vou cuidar disso A gente quer saber Dos seus dotes culinários Ah, vou mostrar pra vocês Vocês vão querer tudo Casar comigo Vieram pra lá Vieram pra lá O que você vai dormir já? Não, eu vou dormir. Essa vai ser meia-feira, não faz. Vai dormir, quer só viver, vai comer. O bom é que você cabe tranquilo nesse sofá, cara. Sim. É, eu já imaginei isso. Se deu bem o sofá, é melhor. Ou a gente devia botar o Felipe ali, cara. A gente devia botar o Felipe aqui. Nossa, cara. A gente viaja atrocentos quilômetros para chegar aqui e jogar o que a gente joga em casa. Exatamente. Isso aí é o vício falando mais alto. O outro lá na cama. Experimentando joguinho. Meu Deus. Essa é essa geração nova aí. Esse século, tudo no computador. Não, mas isso aqui é... Mas eu não sou assim. Só agora que tem gente filmando que daí... Mas eu não sou assim. Aqui tem teclado mecânico, cara. É diferente. Eu acho que é tudo geração 7 a 1, tá ligado? É, meteorite que não arde. Eu tô falando, galera. Mas eu joguei também. Eu assumo. Foi mais louco pra caralho. Muito. Ô louco. Eu tava vendo o CBO, veja bem. Aí assim, a gente reúne a galera de vários estados pra ficar um em cada lugar do ambiente. Um falecido em cada canto. Né? Exatamente. A noite a gente faz as atividades físicas e de interação com os seres humanos. De dia é só preguiça. Né, Nath? Não. Não, eu não parei de tirar as porra de nada. Não, eu não parei de tirar as porra de nada, cara. Eu tô falecido ali. Ô, Nath. Não. Obrigado. Não. Obrigado. Você não apareceu aí, Nath? Não, Nath. A gente tá com a mãozada, né, Nath? Ó, faz o exercício, Nath. Que exercício? Olha aqui. Não. Não, olha aqui. Não. Olha aqui, tenta olhar pra câmera. Aqui ela tá sem maquiagem. Dá pra olhar pra câmera. Ó lá. As pessoas acham muito difícil não olhar pra própria imagem, mas não tem dificuldade. Exatamente. Não é mesmo? Verdade. Ó, sempre olhando pra câmera. As ilhas. As indiretas que jamais serão vistas. É. Ou será que não? Ou será que não. Mas só provavelmente, daí vai entender. Gravando tá. Finalmente vamos sair, né? Tamo carregando o payload aqui. Tá aqui do lado, só no... Você tá contestando, eu acho, cara. Não tô andando. Hã? Você tá contestando o payload. Pô, não tamo no mesmo time? Que zoeira é essa? Tá indo ao movimento? Deixa eu sair com o carro aqui. Galera, a gente tá indo pra um pub. Beber com os amigos. Finalmente a gente tá indo um pouquinho lá, cara. Mas a gente tá se divertindo, é isso que importa. Vamos ver se eu trago imagens de lá pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.